Vécio? Sim. Meio dia eu perguntei pra Carla assim, carne de boi ou peixe? Daí ela falou, boi. Daí eu falei assim, língua de boi ou linguado? Que continua a ser a mesma coisa, né? Aí ela falou, linguado. Então ela mudou. Hoje vai ter, hoje é dia de churrasco, mas eu até lembrei. Olha, o Vécio já trouxe receita de língua de boi, que eu adoro. Mas ela preferiu trocar pro linguado. Vê só, na hora que eu especifiquei a carne de boi, ela pulou fora pro peixe, foi pra água. Churrasco de rin hoje, Vécio. Churrasco de rin? É que, não, na verdade a Carla se referia a um prato de boi, né? Que era linguada. É linguada, tem a rabada e tem a linguada, né? É. Entendi. Então, então foi. Mas olha, pra acabar com essa discussão toda, eu vou fazer outro churrasco, tá? Que não tem nada de linguada. Por favor. Nada de linguado. Tá. Nada de rabo e nem de rabada, tá bom? Tá, obrigado. Então vamos lá. Vamos fazer uma disputa hoje. Uma disputa de dois animais que adoram a churrasqueira. Leitão e cordeiro. Quem falou que eles adoram a churrasqueira? Eles querem ficar longe. Não, eles adoram a churrasqueira, porque eles gostam de satisfazer os nossos amigos. Ah, entendi. É uma maneira altruísta de servir aos outros. Sei, altruísta. Então é o seguinte, duas carnes pro churrasco deliciosas é um pernil de leitão e um pernil de cordeiro. Os dois são muito bons e isso são sabores totalmente diferentes. A gente sai um pouco do nosso arroz com feijão, que são as carnes bobinas, que obviamente são muito boas no churrasco, mas tem outras tantas. O leitão é quase uma unanimidade. Ele é meio na categoria da feijoada, sabe? Quem não gosta de feijoada? Então o leitão também é assim. É que o leitão antigamente era restrito às datas festivas. Que infelizmente são tão poucas durante o ano, né? Natal e Ano Novo, né? E o cordeiro antigamente também era coisa de Páscoa e tal. Hoje em dia com a facilidade de cortes de carne, não do leitão inteiro, do cordeiro, você consegue fazer isso e aí você faz duas carnes de sabores bem diferentes e que ninguém sabe qual que é realmente o melhor. Bom, o tempero do pernil de cordeiro é aquele clássico alecrim, alho, sal e pimenta. Isso aqui não tem erro. Você fez alecrim, alho, sal e pimenta. Pimenta do reino muda na hora. É delicioso. Deixa temperando aí uma hora antes, porque o pernil de cordeiro, e ainda preciso esclarecer, o pernil de cordeiro não pode ser muito grande. Tem que ser um pernil de assim, dois quilos e meio, talvez muito pouco a mais do que isso, que é em geral o cordeiro de animais mais novos e aí com a carne muito mais macia e também com o gosto da gordura do cordeiro menos aparente, vai. O pernil de leitão, esse sim, ele é pequenininho, pesa um quilo, um quilo e pouco, então o tempo de preparo dos dois é um pouco diferente. O pernil de leitão, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro aquela faca super afiada, fazer uns riscos ao longo do corinho e depois na transversal também, faz uns quadradinhos. E esse quadradinho serve primeiro para a gordura que derrete e saindo para fora e também para o tempero que está fora e entrando para dentro. Foi bem lógica a explicação, né? Então você vai temperar o pernil de leitão, vai fazer aquela marinada, vinho branco, água meio a meio, sal, pimenta dedo de moça, que fica muito bom, alho fica muito bom com leitão e umas folhas de manjericão. Também deixa essa mesma hora no tempero fora da geladeira. Tanto pernil de cordeiro com pernil de leitão que fica nessa marinada. E aí, na hora de ir para a churrasqueira, pode começar primeiro com o pernil de cordeiro. Assim, o padrão francês é um quilo, uma hora por quilo. Então se pesa dois quilos e meio, vai passar muito pouco de duas horas. Um pernil de leitão, que a gente não quer que ele fique mal passado, óbvio, a gente vai pensar em mais ou menos uma hora e meia para ficar pronto. Então eu coloco o pernil de cordeiro, meia hora depois coloco de leitão. Não sai de pé da churrasqueira, porque ele tem que estar sempre virando para não deixar queimar, principalmente o corinho do leitão. Se você tem aquele espeto giratório, aí é uma barbada, porque você coloca no espeto e deixa girando, aí é muito mais tranquilo, porque ele nunca vai queimar. E mais do que isso, a suculência, em vez de drenar e pingar na churrasqueira, ele vai rodando em volta da carne e não se perde nada, nem de suculência, nem de sabor. Então, para esse carro específico, a churrasqueira que tem aquele... É um acessório para a churrasqueira, ele tem um motorzinho giratório, é um show. E aí depois, quando fica pronto, é correr e começar a fazer as apostas, né? Quem preferiu qual.